Isso é Vitor Fernandes Faz uma semana que eu não deito na minha cama Pra não lembrar da gente fazendo amor E nesses sete dias bebi tudo que eu podia Tentando embriagar a minha dor Quem vê meus histórios pensa que eu tô bem Assim eles pudessem ler a minha mente Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente Quando digo que te esqueci E o fim foi a melhor saída Coração no meu peito grita É mentira, é mentira, é mentira Que se eu te ver tô bem aí Eu tô curtindo a minha vida Saudade na hora revida É mentira, é mentira, é mentira É o BF apaixonado E faz uma semana que eu não deito na minha cama Pra não lembrar da gente fazendo amor E nesses sete dias bebi tudo que eu podia Tentando embriagar a minha dor Quem vê meus histórios pensa que eu tô bem Assim eles pudessem ler a minha mente Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente Quando digo que te esqueci E o fim foi a melhor saída Coração no meu peito grita É mentira, é mentira, é mentira Que se eu te ver tô bem aí Eu tô curtindo a minha vida Saudade na hora revida É mentira, é mentira, é mentira Olha o BF apaixonado